Para malta, vamos já aqui para mais um vídeo, hoje vamos andar aqui com o amigo Zé, Zé, obrigadão, Dá-lhe Zé, é o amigo Dá-lhe Zé, hoje vamos andar aqui numa marca que não aparece muito para o nosso canal, o Opel, vamos lá, então o amigo Zé, vamos lá, diz-me uma coisa, eu estava com esta conversa dos Ibizas, também foi uma ideia tua, fugir, foi uma ideia minha fugir, vocês fugiram aos Ibizas, não, não, tudo o que eu tenho aqui pesquisei lá fora e fui comprando, meter e testando e ah. Tu este carro, o carro sai forte meu, o carro sai forte meu, da origem só com répera ou já que fiz estes cavalos todos? Só com répera e a linha da medida original estava direta. Então, temos aqui mais uma palavra que isto, mecanicamente, é um motor já forte. já bom para andar, já é um motor forte, tem uma bobasse. Se ir aqui numa segundazinha. E aí, mas o culpado, o que eu faço nos vídeos, atenção, vamos dar aqui por os pontos dos is, o que eu faço nos vídeos, muito ou pouco, são os donos que mandam. Ele vem para cá, vai para isso. Bem, da minha parte de espécie, fiquei com uma segundazinha, dá-lhe para isso. Subscrevam, partilhem, e um grande gás! Epa! Apanhámos um Porsche! Mas quando a gente vai a Alemanha apanha sempre mais canhões! Hoje foram dois!